A música que estão a ouvir Os bilhetes já estão à venda e era espetacular poder contar com a vossa presença Por falarem em Chaves, a cidade está muito bem representada no filme Uma vez que a Cristina Silva, ou se preferirem a Mrs. Wilde E também a Marina Esteves têm uma pequena participação em Pecado Fatal De resto eu, para além de ter feito a banda sonora Também tenho uma pequena aparição numa das cenas do filme No papel de, imaginem, DJ Estão todos convidados? 3 e 4 de Maio, Cine Teatro Bento Martins, em Chaves, Pecado Fatal Fiquem atentos, em breve volto com mais novidades E hoje deixo-vos com imagens de bastidores obtidas durante a rodagem do filme Até breve E hoje deixo-vos com imagens de bastidores Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto